E agora falamos sobre a campanha que estamos fazendo aqui no Paraná TV, né Soler, para marcar o aniversário de Curitiba. E vocês não fazem ideia do sucesso dos vídeos que estão concorrendo ao primeiro lugar? Até agora nós já recebemos mais de 170 mil votos, isso mesmo, 170 mil votos. O vencedor vai participar de uma reportagem especial sobre o aniversário da nossa capital e voar no balão do Paraná TV. Vamos ver como está o resultado parcial da votação. O vídeo do Marcelo Ferrer recebeu até agora 45% dos votos. Cláudio de Gaspari tem 19% da preferência dos internautas. Sim, 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 todo o seu guarda-roupa durante todos os dias do ano. Em seguida vem o vídeo da Júlia de Paula Messias com 18% do total de votos dos telespectadores. Nós somos curitibanos do friozinho ao leite quente. Somos bichos da cidade, tá no coração da gente. A gravação feita pelo Enzo Lima tem 11%. E o vídeo produzido pela Bruna Fovati está com 8% da preferência do público. Estou feliz, por isso eu vivo aqui. Também quero viajar nesse balão. Marcelo de Santana Pinto não pontuou, é agora. Muito prazer, por exemplo, com licença, com gentileza, muito agradecido. Você também pode votar, é só entrar na nossa página na internet, www.rpctv.com.br e clicar lá no link O Melhor de Curitiba É, para escolher o vídeo que você mais gostou. E um detalhe importante, Miriam, a votação vai até a meia-noite de hoje, mas ainda dá tempo.